Ah, oi pessoal! Oi! Puxa, puxa que puxa, gente! Hoje eu quero assim contar uma coisa que eu senti e percebi no final da semana passada, sabe? Eu quero contar pra ver se alguém tem uma solução melhor que a minha pra me ensinar, sabe? Eu sei lá, mas eu acho que contando a gente também resolve as coisas dentro da gente e de repente alguém pode ter uma solução genial que eu nunca pensei, né? Ó, então lá vai. Ah, quer dizer, antes, não esqueça de se inscrever aqui conte pros seus amigos que eu tô por aqui e compartilhe meu canal! Yubi, 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 Júlio Júlio no YouTube Ah, então eu vou contar, tá? Eu quero aproveitar que o vovô foi ajudar a vovó lá dentro pra perguntar umas coisas pra vocês Olha só o que aconteceu Como a maioria de vocês sabe Eu moro aqui na fazenda com a vovó e com o vovô, né? Esses lindos, assim, do meu coração que são tudo nessa vida pra mim, são mesmo, viu? Queridos e maravilhosos, é! Quanto mais tempo eu passo com eles, mais eu gosto Ó, ai, como vocês são insensíveis! Ó, mas voltando, eu moro aqui com os meus avós e com vários amigos meus aqui da fazenda que vocês conhecem Só que, nesse final de semana que passou O João, o João, meu primo, sabe? Que mora na cidade? Ele veio pra cá Ele chegou, assim, no sábado pela manhã e foi embora domingo, à tardinha Ó, ai, gente! Puxa, vocês são impossíveis hoje! Ó, se vocês deixarem, eu conto a história, tá? Parem de me interromper, por favor! Aliás, nem história é, tá? É, assim, um desabafo Mas voltando, eu sempre fico muito com o vovô e a vovó E eu adoro isso, né? Eu adoro o João também, claro Mas uma coisa me incomodou, assim, nesse final de semana Sei lá, gente Eu e o João brincamos e nos divertimos muito, muito mesmo Eu adoro quando ele vem pra cá Ou eu vou pra casa dele, né? Mas nesse final de semana, alguma coisa ficou muito estranha Claro que os meus avós, eles precisam dar atenção pro João, né? Até porque é tão difícil ele vir pra cá, né? Então, todos nós aproveitamos quando ele vem Mas aí que eu acho que eu senti um pouco de ciúme Quando o vovô e a vovó sentaram ao lado dele na mesa Perguntando das novidades e fazendo carinho na cabeça dele Ó, eu senti um negócio esquisito nessa hora Ó, minha bochecha ficou quente Deu um aperto dentinho do peito, assim, sabe? Que quase saiu, assim, da minha boca um Ô, 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 sai daí, ô, esses avós são meus Mas sabe, assim, felizmente eu consegui, assim, me controlar, sabe? É, respirando três vezes bem fundo como a vovó me ensinou, é? Eu só pensei nessa frase, eu não falei nada, assim Eu pensei, ô, ô, sai, mas eu não falei, né? Depois, eu e o João fomos brincar E eu esqueci um pouco do assunto Mas à noite, quando a vovó e o vovô Entraram no meu quarto pra falar boa noite pra mim e pro João E ficaram falando que ele tinha de vir mais vezes E deram vários beijos nele E fizeram um monte de carinho nele Ah, eu lembrei do negócio esquisito dentro de mim outra vez, sabe? Ah, sabe o que eu fiz nessa hora? Eu respirei bem fundo Três vezes de novo Ai, ai Vocês, vocês já sentiram isso alguma vez? Vocês têm ciúme de alguém? Quer dizer, eu acho que isso, isso é ciúme, não é não? Então, aí eu fiquei esquisito de novo E depois, quando o João foi embora no domingo Eu continuei estranho E o vovô veio conversar comigo E eu, sem querer, perguntei Ô, vovô, vovô, o senhor gosta de mim como gosta do João? Aí, né? Aí, o vovô me abraçou assim, bem apertado E conversou comigo Meu avô disse assim Que tem amor sobrando pra mim E tem amor sobrando pro João Que quando a gente ama um O amor não acaba para o outro E que quanto mais a gente ama Mais o nosso amor se multiplica Depois, ele me explicou também Que ciúme não é uma coisa legal de sentir Que já era bom eu aprender Que ninguém é propriedade de ninguém Que o ideal seria todo mundo se gostar sem ciúme E que ciúme estraga a gente Um pouquinho por dentro Ah, eu ouvi tudo Prestei bastante atenção Mas agora Agora me surgiu uma dúvida, sabe? Como é que a gente faz Pra não sentir ciúme? Hein? Onde? E quando ele nasceu dentro de mim? Hein? Ah, tudo bem Eu, eu não devo sentir ciúme Ah, mas quando isso eu sentir O que é que eu faço? Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Isso vovô não explicou E eu também não perguntei Me conta aqui o que vocês fazem Pra não sentir isso Por favor Será que vocês podem assim Me dar umas dicas, hein? Oh, muito obrigado, tá? Beijo em vocês Ah, e como vovô não tá aqui Pra fazer o encerramento Eu mesmo vou fazer, tá bom? Não esqueçam de nos seguir E se vocês gostarem do canal do Júlio Podem dar likes e compartilhar também É, conta pra todo mundo que agora Eu tô aqui na internet Esperando a visita de todos vocês É, e se você não gostar do vídeo Pode dar também aquela mãozinha pra baixo Não tem problema, tá? Mesmo comigo triste Ah, beijos e até a próxima